Oi gente, tudo bem? Hoje é todo mundo muito bem-vindo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algumas opções de perfumes que são frutados, docinhos, fresquinhos, que tem aquela vibe muito gostosa pro verão, que mantém a gente com o estilo princesinha, sem sofrer no calor e aproveitando o lado do cinto também. Então se você gosta dessa vibe de perfume, vem comigo nesse vídeo que tem muita opção legal. Vamos falar de frutada delícia, vamos falar de Dream da Narikma, essa coisa bem fofa aqui, ó. A Narikma tem uma linha aí com vários perfumes, tem o Elegance, que é o rosinha, tem o Rouge, tem um todo pretinho, enfim, ó, tem várias seleções legais pra gente escolher. Eu fui no tradicional, que é o Dream, não me arrependi muito, pelo contrário, amei essa fragrância e já quero conhecer as outras da linha. Esse aqui, como eu tava contando pra vocês na abertura desse vídeo, é um floral frutal, docinho, com toque azedinho e refrescante, que é muito gostoso pra gente usar no calor, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre ele pra vocês. Ele tem uma abertura aí bem frutal, bem gostosa e leve, com frutas azedinhas como kiwi, como lixia, que é uma delícia, morango. Então deu pra sentir essa pegada, mas bem azedinha, né? Também temos frutas mais docinhas, como a framboesa e o cassis, que traz uma cremosidade muito gostosa pra essa fragrância. E o corpo floral dele, gente, vai trazer pra gente jasmin, que é aquela coisa mais doce, cremosa, um toque de íris que eu não consigo sentir, mas ela vai trazer um leve tom atalcadinho pra essa fragrância. Temos ainda os mantos, que é uma florzinha muito fofa, que traz um toque de fruta fresca, como se fosse damasco, pêssego, bem nessa vibe. Temos ainda na base caramelo, baunilha, pra ele ficar com esse dulçor delicioso e cremoso que ele tem. Ainda temos uma notinha de fresca, gente, que dá aquele toque azedinho, eu amo nota de fresca. Todo perfume que tem fresca, eu fico apaixonada, porque eu adoro perfume com essa pegada mais azedinha. Além das frutas azedinhas, a fresca contribui pra ele ficar bem gostoso. Estão reconhecendo alguma coisa nesse perfume, alguma nota que te lembra, algum outro, algum estilo? Porque ele me lembrou bastante o Amor Amor de Cacharel e o Fantasy tradicional da Britney Spears. Então, pra mim, ele é uma fusão desses dois perfumes. Ele tem o lado doce, frutal do Fantasy, mas também tem o lado refrescante e alegre que a gente sente no Amor Amor de Cacharel. É uma vibe muito gostosa. Teve um desempenho bem bacana pra vibe dele, que é essa vibe frutal, floral, que geralmente não fixa tanto, né? Mas ele ficou na minha pele aí por pelo menos 5 horas e teve uma projeção bem bacana, tá? Não é uma projeção invasiva, mas é aquela que a gente se sente perfumada, pelo menos quando se mexe. E o mais legal de tudo é que esse perfume tem um preço muito bacana, gente. E se você gosta de comprar na promoção assim como eu, eu aproveitei esse perfume aqui no site da Droga High, gente, tá? Por R$35,00 essa versão de 80ml. Então, se você quiser aproveitar, tá num preço muito legal até presentear. É uma versão grande, então dá pra gente usar bastante, dá até pra compartilhar. Tá saindo realmente muito barato. Se você curte comprar online assim como eu, você pode aproveitar. E além de comprar nesse preço super legal, você pode ir pelo site do Cuponomia, pesquisar pela Droga High e ainda conseguir 3% do cashback. Então, se você ainda não sabe o que é Cuponomia, gente, é um site bem legal, especialista em cashback, que é dinheiro de volta. Então, é só você fazer o seu cadastro no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, ativar o cupom de cashback nas suas compras e ter sempre um dinheirinho de volta toda vez que fizer uma compra online nas lojas cadastradas. Então, é bem fácil. Você entra no site do Cuponomia, pesquisa a loja que você já ia comprar normalmente, ativa o cupom de cashback, faz a sua comprinha e vai ter cashback de volta na sua conta, né? Bacana? Outro frutadinho delícia que eu trago pra vocês hoje é o Miss Gabriela, de Gabriela Sabatini. Gente, é um perfume tão famoso, mas eu ainda não conhecia. E aí conheci agora, essa aqui é uma versão de 30ml e tava em promoção no site da época Cosmetics. Não sei se ainda tá. Nas lojas americanas também tava baratinho. Então, se você cursa essa vibe de perfume, ele tá em promoção em várias lojas no momento, tá? E esse perfume aqui, gente, ele me lembrou um outro perfume que eu vou falar pra vocês já já. Mas antes eu vou dizer qual é a vibe pra saber se você poderia gostar dele ou não, tá? Logo na saída ele vai trazer umas notas bem gostosas de framboesa e o ardidinho da pimenta rosa, que eu adoro essa nota nos perfumes. A gente vai ter um floral bem delicado com a peônia e o jasmin. E no finalzinho aquela nota de cedro que eu adoro, que deixa os perfumes mais marcantes, imponentes e muito elegantes. O que eu mais sinto aqui também é a nota de almisca. Então ele é bem fresquinho, a pimenta rosa dele é bem marcante. O frutadinho da framboesa também tá bem presente. Então ele é um docinho que na minha visão, além do frutal, além do toque elegante, refinado e até sexy da pimenta rosa, tem aquela base de cedro que deixa ele muito gostoso com a vibe refrescante do almisca. Esse perfume aqui, gente, ele tem uma vibe que eu diria bem parecida com a de outro perfume que é o Florata Flores Secretas. Então se você curte o Florata Flores Secretas, provavelmente você vai curtir também a vibe do Gabriela Sabatini, Miss de Gabriela. A diferença é que o Florata é bem mais intenso. Eu acho ele mais forte, mais marcante e até mais amadeirado. E o Miss de Gabriela eu achei ele mais delicado. Tá? Até de início, assim, nas primeiras borrifadas dele, eu cheguei a pensar que ele era um perfume bem aguinho de chuchu. Porque ele é bem leve e é bem alcoólico também. Mas aí aquele álcool vai evaporando, ele vai assentando e vai vindo esse frutado mais gostoso. Então é um perfume que eu tenho que caprichar nas borrifadas pra sentir um pouco mais. Achei ele é um perfume leve, tá? Mas porém, eu acho bacana porque ele se torna mais versátil. A gente consegue usar durante o dia sem problemas e até mesmo no calor. Tá? Então eu gostei muito da vibe dele. Achei refinado, achei elegante e ao mesmo tempo achei princesinha. Só que uma princesinha sexy, madura, porque tem a pimenta rosa e o cetro dando esse toque aí. Que deixa ele mais intenso ao mesmo tempo que ele tem leveza e sofisticação. Tá? Então achei uma vibe muito gostosa. Desempenho não é dos melhores, então a fixação dele aí é leve, tá? Ficou por mim mais ou menos 5 horas na minha pele. Projeção dele é intimista, então não vai ser aquele perfume vazio. Porém, quem cumprimentar você vai conseguir sentir também, tá? Então, ou um perfuminho legal pra gente conhecer, baratinho. E aquele importado que a gente consegue pagar. Outro perfume importado, mas também um importado acessível. Que é da linha Antônio Bandeiras. Já falei de alguns perfumes do Antônio Bandeiras aqui. Eu gosto bastante. É uma marca que tem fragrâncias muito delicadas, muito gostosas e refinadas. Num preço até relativamente acessível. Só acho que deixa um pouco a desejar no desempenho. Pelo menos na minha pele as fragrâncias do Antônio Bandeiras geralmente são bem leves. Eu só tenho um dele aqui que eu gosto bastante. Mas esse daqui já é um desses bem levinhos. Mas também até pela proposta, né? É um frutal aquoso delicioso, gente. Então, se você gosta desses frutais, assim, que tem essa coisa mais fresca. Que me lembra um melão, uma melancia. É uma vibe que vai te agradar bastante, tá? Esse aqui é o Queen of Seduction. Sempre esqueço o nome dos perfumes, gente. Queen of Seduction. Vou mostrar pra vocês. Ele tem o líquido verdinho. Tem esse frástico bem lindinho. E eu vou falar um pouquinho sobre as notas deles pra ver o que você acha, tá bom? Então, olha só. Pra começar, logo na saída, a gente tem notas aquosas. Essas notas aquosas podem estar se referindo, não necessariamente, à água. Mas aquilo que traz o aspecto aquoso. Então, pode ser frutas como a pera, como o melão, como a melancia. E o que eu consigo sentir aqui, gente, é muita pera e muito melão. Tanto que me lembra aquela bela Frigels de melão. Não sei se vocês já conheceram. Mas que tem uma sensação muito gostosa, muito leve. Realmente aquosa, fresca, muito agradável. E também um lado adocicado frutal, tá bom? Além dessas notas aquosas, a gente vai encontrar a toranja e a framboesa. Que vai trazer um lado cítrico e, ao mesmo tempo, docinho da fruta. Temos ainda aí no corpo floral dele a peônia e o jasmin. A peônia que é uma flor bem leve, delicada. E o jasmin que é mais docinho e cremoso. Temos uma notinha de pimenta rosa. Mas aqui tá muito mais disfarçada e não tá tão chocante quanto no vídeo de Gabriela que eu falei pra vocês. Temos ainda uma notinha de madeira na base dele. Que é a camurça, gente. Que vai trazer uma delicadeia, uma suavidade. Que, pra mim, deixa ele perfeito pra gente usar no verão. Então, se você curta essa vibe de perfume fresquinho... Docinho. Ai, bem leve. Tive que interromper bruscamente porque começou aqui. Aquela opcita fazer barulho e o cachorro latir. Foi uma zona, gente. Então, olha só. Voltando. Esse perfume aqui, eu acho que tem uma vibe muito gostosa. Pra quem gosta de usar perfume, por exemplo, pra ir à praia. Pra ir à piscina, ao clube. Esses eventos ao ar livre. Sei que agora a gente não tá podendo fazer muita coisa. Mas, se Deus quiser muito em breve, a gente vai poder voltar. E aí, você já tem uma opção bem legal. Que é o Queen of Seduction do Antônio Bandeira. É um perfume que eu gosto muito. Outro frutadinho delícia que eu tenho aqui, gente. É o Happy Life também. Da Gabriela Sabatini. Então, ele também é um frutado fresco. Mas esse daqui... Talvez não agrade todo mundo. Porque ele tem um fundinho que me lembra um pouquinho. Cheirinho de chá. Tá? Então, é algo um pouquinho herbal. Então, dependendo aí da tua vibe de perfume. Talvez isso não te agrade tanto. Porém, eu achei ele ainda mais elegante. Mais refinado. E, principalmente, pra aquela vibe, assim, de pessoa bem elegante. Que curte mesmo, assim, perfumes mais sofisticados. Mais refinados e chiques. Eu acho que vai gostar da vibe desse perfume aqui, tá? Então, lá, logo na saída, ele tem uma nota bem gostosa de bergamota. Que vai trazer essa citricidade gostosa. Esse frescor. Tem a nota de pêssego que traz aquela sensação mais aquosa, né? Mais docinha e fresca também, pra fragrância. A nota de pêssego é muito gostosa em perfumes, assim, levinhos, né? Eu gosto bastante. Temos ainda, gente, o toque da pimenta rosa. Mas é só um toque mesmo, tá? Não é forte como o que a gente sente no Miss Gabriela, por exemplo. Aqui tá muito sutil. Só vai dar um ardidinho nesse perfume. Temos magnólica, delicado. Rosa, que é super suave. Dá pra sentir bastante a delicadeza dessas flores. E o docinho agradável do jasmin, que tá bem delicado aqui, quase nada, tá? Então, o que tá prevalecendo aqui pra mim são as rosas e a magnólica. Temos ainda um dos sorros, tos e cremosos na base, que é a baunilha. Sempre sendo a rainha nas fragrâncias. Eu amo o cheirinho adocicado que a baunilha traz. E temos o almíscar, que vai deixar ele com essa sensação refrescante e fresca, leve, agradável pro calor. Então, se você curte essa vibe, vai adorar. Tirando aí o lado das pessoas que não curtem muito fragrâncias, que tem um toquezinho herbal, que me lembra aqui esse cheirinho de chá, essa coisinha mais verdinha, que eu creio também que tá vindo dessas florzinhas aí da magnólia e da rosa. Tá bom, gente? Então é um perfume também muito gostoso. Assim como o irmãozinho dele, o Miss Gabriela também, não tem um desempenho dos melhores. Também é um perfume leve. Mas a proposta deles realmente aí, sendo frutazinhos, é ser esse perfume mais delicado, que não vai ficar por muito tempo. Você vai reaplicar e voltar a sentir a sensação gostosa de estar perfumada. Tá bom? Então, em média, cinco horinhos na pele, projeção intimista. Mas uma fragrância muito gostosa pra gente usar no calor. Então foi isso, gente. Essas foram as fragrâncias de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra dar aquela forcinha pro canal. Comenta aqui embaixo alguma sugestão de vídeo. E no mais, uma semana muito linda e abençoada pra todas vocês. Então, um beijo pra todo mundo que acompanha o canal. Não deixa de participar, de curtir, de comentar, de assistir. Vocês são fundamentais. E obrigada por tudo e por sempre estarem comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.